A CIDADE NO BRASIL No pensamento Quando um homem passa a vida numa aldeia Com as pontas amarradas Tem direito a desejar alguns amores Para variar umas noitadas Mas o padrinho morgado intransigente Diz que isso não é decente Diz que isso é muito moderno E agora tem que ter muito cuidado Para não ser condenado com o fogo do inferno O fogo eterno Chegou à uma da madrugada Na vagarosa camioneta da carreira Trazia a alma amarrotada Dos solavancos da carripa na matreira E mal chegou ao terminal Partiu à cata de pensão de uma dureira Que é um local na capital Recomendado pelos amigos lá da beira Que é de primeira Quando um homem passa a vida numa aldeia Com as pontas amarradas Tem direito a desejar alguns amores Para variar umas noitadas Mas o padrinho morgado intransigente Diz que isso não é decente Diz que isso é muito moderno E agora tem que ter muito cuidado Para não ser condenado com o fogo do inferno O fogo eterno Mas na cidade muitas das coisas Nem sempre são como as entas imagina O Aristides cheio de troça Fez-se uma chão e foi à casa de mina E encontrou no bar fatal Uma garota que se chamava Fifi E combinou o coisital Sem se dar conta que engatou um travesti Que ainda se ri Quando um homem passa a vida numa aldeia Com as pontas amarradas Tem direito a enfiar alguns barretes E a parar umas golpadas O padrinho sabedor do ocorrido Disse logo Foi castigo para procurar o campo E agora para limpar a consciência E esquecer a ocorrência Tem que ser bem castigado Vai ficar desempregado Quando um homem passa a vida numa aldeia Com as pontas amarradas 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 Com as pontas amarradas